Música Hei hei amigos, aqui que fala o Goodenaut trazendo mais um vídeo pra vocês e galera estou trazendo aqui mais um episódio do Roblox no canal Porém hoje não é mais Goodenaut, é Godeparker Galera estamos aqui no minigame chamado The Amazed Spider-Man 2 Na verdade não é um minigame, fizeram um mapa baseado no Homem-Aranha e eu fiquei muito curioso pra jogar Então eu estou bem ansioso pra conhecer esse daqui, eu joguei bem pouquinho ele, mas dá pra fazer muita coisa Por exemplo, a gente pula aqui, pula aqui, joga ali, tá meio lento ainda, mas a gente joga aqui a nossa teia A gente joga a teia ali também, não, a gente não pode jogar no Civil, o Civil não pode ser jogado a teia de aranha Porém vai dando spawn aqui nos monstros, quer ver ó, por exemplo aquele ali Aquele ali ó, a gente chega nele mano e fala assim, o que você está falando aí palhaço O que você está falando aí palhaço, dá uns socos nele assim ó Ih, é assim que você acaba com o inimigo, a gente acaba com o inimigo assim E tem outro aqui também, o que você está falando aqui mano, o que você está falando aqui mano Hã? O que você está falando aqui? Toma aí então, apanha aí Olha aqui ó, até o Sidzen morreu, ele faleceu, faleceu, ok Mas temos ali também o, como que é, Sandman, que é o Homem-Areia É assim o nome, acho que é assim o nome, o Homem-Areia né Mas a gente chega assim nele e fala, o que você está aí falando mano? O que você está falando aí mano? O que você está falando aqui? Hã? Hã? O que você está falando aqui ó Ele parece que é meio um boss né, cadê meu sangue? Meu sangue está ali ó, então se a gente for atacado a gente perde sangue também Então meus amigos, toma muito cuidado aí pra não falecer né Temos ali também, alguém que está em perigo Kingpin, quem é você? A gente vai resolver isso agora Vê aqui mano, olha aqui, olha aqui, deixa eu falar uma coisa pra você mano Olha, eu vou falar uma coisa pra você aqui Olha aqui, eu sou o Homem-Aranha mano, sou o Homem-Aranha aqui ó Toma aí na sua cara aí ó Hã? 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 Salvamos o mundo mais uma vez Ih, tem um Homem-Aranha falecido aqui, mas não tem só esse Homem-Aranha tá Temos também o Homem-Aranha clássico E também temos aí o Homem-Aranha do futuro, quer ver? Eu vou mostrar pra vocês aqui quais temos aqui, ó Temos aqui o Homem-Aranha clássico, né, Man Morph Temos aqui o Amaze Spider-Man Temos aqui o Black, né, o Homem-Aranha preto O Venom, na verdade Temos aqui também o Peter Parker E temos aqui o Futuro, Futuro Fudential, Spider-Man Morph E pra gente chegar nisso aqui, acho que a gente vai ter que resetar, né Vamos resetar aqui Eu joguei bem pouco desse game aqui no Roblox Mas eu achei bem legal mesmo, achei bem legal a ideia E vamos lá, vamos tentar aqui virar o Homem-Aranha do futuro Ok, vamos ver o que muda nele Será que é mais rápido? Eu não tô assim, acho que não tem nada, acho que muda só a fantasia, né O que tá acontecendo aqui? O cara tá jogando uma bomba aqui, pronto, solucionado o problema O que você precisa aqui, amigo? Vou te salvar Toma E a gente também ganha XP, tá, galera? Eu só não sei se a gente passa de level, mas a gente ganha XP, tá? Vamos... O que é esse cara aqui que tá armado? Morreu, faleceu Olha o Venom aqui Toma Será que a gente consegue bater em outras pessoas? Acho que não, né? Vamos bater nesse aqui, então O que ele tá falando aqui? Como que é o nome dele? Julius Coleve Tá rindo, é? Ria aí, palhaço Ria aí O que que tá acontecendo? O que foi? Ah, então você que tava batendo Mas você tá morrendo aqui, amigão Você tá morrendo Você tá batendo e morrendo Eu não tô entendendo o que você tá querendo dizer Mas ok, ó Ele dá um super pulo Ó, ele dá um super pulo aqui Então temos aqui, ó Do 1 ao 4 O 1 Ele joga a teia, normal Ele não se prende a teia Ele só joga a teia Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Ele só joga a teia O 2, ele dá esse pulo Dá esse pulão aqui, ó E o 3 O 3 é pra atacar Que nem eu tava fazendo E o 4 é pra você jogar a teia Nas paredes pra você subir, ó Tá vendo? Se você quer subir no prédio Essa daqui é a forma mais Rápida aí de você subir, né? Pela teia Mas você pode subir também Sem fazer isso, ó Você só encosta aqui Dá um pulinho, ó Aí você consegue subir Que nem o Homem-Aranha Mesmo nos prédios Então é bem legal aí, né? E o que que tá acontecendo ali? Alguém tá precisando de ajuda É um Homem-Aranha Por que que o Homem-Aranha Tá precisando de ajuda Do Homem-Aranha? Não tô entendendo isso, né? Alguém me explica aí O que tá acontecendo aqui, por favor Porque Ou decide Ou salva o mundo Ou pede ajuda Pro outro Homem-Aranha, né? Mas o que que eu vou fazer Aqui agora, galera? Eu vou tentar virar o Venom agora Venominho Extreme É o Venom Extreme E vamos ver aqui o Venom O que que muda nele? Acho que só muda Que nem eu falei pra vocês Só muda a aparência Mas as coisas aqui É as mesmas Olha lá As habilidades são as mesmas E a velocidade também Eu só não entendi também O porquê do sistema de XP aqui A gente vai ganhando XP Mas eu não sei Porque não tem level Eu não tô vendo level aqui Então acho que tá em fase beta Ou alfa, né? Tá em fase de desenvolvimento E vai ficar bem legal aí Se tiver missões, né? Além de você só ficar salvando Aqui se tiver missões Acho que vai ser bem legal Então o que que eu vou fazer ali? Ultimate Willy Willy Tchau Willy Um grande abraço pra você Willy Cadê? Cadê o Homem-Areia? Vamos pegar o Homem-Areia lá Pera aí Joga ali Será que a gente vai conseguir Prender nele? Vai Acho que vai, hein? Aí conseguimos Agora é só bater nele Bate Morra Morra Olha, ele me deu um ataque, hein? Eu fiquei com pouco sangue, hein? Fiquei com sangue amarelo Olha lá, ó Olha ele ali de novo Ele é como se fosse um boss aqui Parece, né? Porque, ó Ele tem bastante vida E ele também dá um ataque aí Razoavelmente forte, né? Tem que tomar muito cuidado Então com ele Conseguimos bastante XP com ele também O que que é isso aqui no chão? Tem um negócio aqui no chão Ah, seu ser elétrico Tá me atacando, né? Chega aí, então, mano Chega aí Tá achando que aqui é o Peter? Agora é o Venom, meu amigo É o Venom E ok, agora eu quero ver também Como que é andar com o Peter Parker Será que vai dar pra usar as habilidades também? Eu não sei Eu tomei em dúvida aí Mas vamos ver aqui Peter Parker Peter Parker É, ele não tira as habilidades Ele continua a mesma coisa, né? Só que eu não quero o Peter Parker Temos aqui o Homem-Aranha Clássico Esse Homem-Aranha Clássico aqui É meio estranho, né? Mas ok Vamos ver aqui Vamos atacar o Willy Ultimate Willy Para de atacar os caras, cara Que coisa chata Fica aí Atacando os caras, meu Vamos ajudar aqui, ó Pronto Ajudamos ele E é o seguinte Eu quero ver aí mais coisas aqui na cidade Eu vi pouco só Vou fazer uma exploração aí Por que que tem uma linha aqui? Tem alguém que jogou a linha tão longe assim, é isso? Eu não entendi muito bem Mas eu quero fazer mais uma exploração aqui Para ver quais missões tem por aqui Deixa eu ver Ó, aqui não tem nada Ué, eu consegui subir ali Não entendi É, a teia Eu achei a teia bem lenta, né? Mas eu achei legal a ideia Acho que se a teia fosse mais rápida Ia ser mais legal Porque, tipo, por exemplo Ó, eu jogo ali Olha lá, demora um ano para chegar Então, tipo, não dá para você fazer aquele negócio que a Homem-Aranha faz, né? Tipo, jogar a teia de um prédio para o outro Mas eu achei bem legal aqui, ó Só, joga ali Beleza Conseguimos É, mas Está bem lento ainda Tem aquele carro ali que a gente enfrentou o inimigo Mas eu não quero enfrentar ele de novo Eu quero novos inimigos Cadê o lagarto? Cadê o duende verde? Isso que eu estou procurando aqui, né? Por isso que eu estou dando umas voltas por aí Cadê? Aqui não tem nada Deixa eu ver Aqui também não Ó, opa Temos Opa Ah, aquele ali eu enfrentei já E você? Você é um mistério Por que você está de Homem-Aranha, mistério? Que estranho Você não é um Homem-Aranha, mistério Você é um mistério Quer dizer, então, que o mistério estava de Homem-Aranha Então, isso é um mistério Ok O que nós temos aqui? Auri A Welry A Welry Ó, temos Deixa eu ver Deixa ele dar spawn aqui Para eu saber quem é que é esse bicho aqui Temos aqui um Peter Parker Ok, o que é aquilo ali? É um bebê? Olha lá Agora sim é um mistério Deixa eu ver Ah, agora sim é um mistério Porém vai falecer também Olha lá Faleceu o mistério Faleceu, hein? Faleceu Mas por que você não está falecendo? Está tão forte assim? I love my evil plan Falece aí Faleceu Ok Train simulator What the fuck Vamos embora daqui E procurar mais inimigos Que eu quero salvar a cidade hoje Essa cidade aqui está muito Serelepe hoje Está cheia de bagunça Eu não gosto de bagunça aqui não, hein galera Ó, sou bem claro aqui, hein Ó, minha areia aqui não gosta de bagunça Vamos ver até onde a teia vai Vou jogar lá embaixo Vamos ver se vai até lá embaixo Vamos ver Ó, o Venom me atacando aqui, velho Que serelepe Então quer dizer que esse é o Venom maligno? Ó, então vamos virar aqui o The Amazing Spider-Man Vamos lá então Que eu quero enfrentar ele Apertando o CTRL você não corre Nem o Shift também Você anda assim mesmo E onde eu fui atacado Acho que eu fui atacado naquela direção ali, né Tenho quase certeza que foi Ali Eu acho que Será que era outro player? Eu não entendi muito bem Eu tentei atacar outro player Mas Eu não consegui atacar Ah, então se a pessoa for o Venom Talvez A gente consegue enfrentar ela, né E Olha lá, olha lá Tá bugadão, ó O cara tá bugadão Vamos ver ali Vamos tentar jogar teia nele Tá bugadão, olha lá Olha lá, ela tá voando, olha lá Que coisa absurda Eu não consegui entender a forma que você joga Porque você joga de uma forma bugada Vamos ver Vem aqui, mano Vem aqui Vem aqui, Venom Vem aqui Vou tentar jogar teia em você Joguei Ih, só que eu não consegui ficar preso Agora sim Ah, entendi como que ele voa Ele joga teia Se jogar teia normal nele Você consegue ficar voando, olha lá Que da hora Que da hora Mas é isso galera Espero que vocês tenham gostado aí Do game aqui no Roblox, né The Amaze Spider-Man 2 E se você gostou O link vai estar na descrição Pra você estar jogando Eu achei bem legal É mais exploração aí Pra você ficar se divertindo aqui Enfrentando vilões Não tem muito a oferecer Mas eu acho que até sair esse vídeo Que eu gravo uma semana antes Ele vai ter bastante atualização aí Talvez, né Então eu vou deixar o link na descrição Caso você se interessar Dá uma jogadinha aqui Dá uma explorada Eu acho que você vai gostar Mas é isso Se você gostou do vídeo Deixa aquele gostei Curta a fanpage Me siga no Twitter Pra ficar atento a todas as novidades do canal Eu agradeço a todos por terem assistido Eu vou ficar por aqui Um abraço E tchau